A estratégia da caneta Bic. Você conhece essa estratégia? Essa estratégia é muito usada hoje em dia em websites, softwares, aplicativos e jogos. Muito, muito usada. Ela é o seguinte, eu percebo que você tem uma necessidade, precisa de algo. Vamos botar o exemplo hoje que você precisa escrever alguma coisa e você não tem uma caneta. Então eu te dou de presente, de graça, uma caneta, uma necessidade, de graça. Com isso você consegue escrever com essa caneta, por exemplo. E com isso eu criei um relacionamento com você, certo? Só que eu te dei a caneta sem a tampa, eu fiquei com a tampa. Eu falo o seguinte, olha, a caneta é sua, você pode guardar, usar quando você quiser. Provavelmente você vai precisar usar essa caneta outros dias. Mas eu tenho aqui a tampa. A tampa é um supérfluo, correto? Eu falo o seguinte, eu te vendo essa tampa. Você precisa da tampa para escrever? Não. Você pode continuar escrevendo com a sua caneta. Mas você vai guardar a caneta, não vai? Provavelmente você pode manchar o seu bolso com essa caneta. A ponta pode ficar seca. E é sempre bom ter uma tampa para completar a caneta e tudo mais. Então a tampa é um supérfluo, a caneta é necessidade. A caneta eu te dei e a tampa eu estou te vendendo. Criou um relacionamento com você, fica muito mais fácil agregar valor nessa tampa para te vender, do que se eu vender esse a caneta completa com a tampa para você. É uma estratégia muito usada hoje até nos jogos de celular que a gente joga muito hoje. Eles dão a necessidade de investimento sua gratuita. Ou seja, te dão um jogo grátis. Você entra no jogo e lá dentro, ou você pode gastar seu tempo tentando conquistar um item especial para você, ou você pode ir lá e comprar esse item, que é entre aspas um supérfluo para você. Muitos outros websites, softwares fazem isso, como o Dropbox, que te dão a necessidade de 10 gigas para você ali de graça, e te dão um supérfluo, te vendem mais 100, 200, 300 gigas, caso você queira. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje de mensagem, pessoal. Essa é a estratégia da caneta BIC. É você dar uma necessidade em vender um supérfluo. Como você pode aplicar isso nos seus negócios? Como você pode aplicar isso na tua startup? Pensa nessa estratégia. De repente você cria uma vantagem competitiva grande dentro da sua startup, dentro da sua empresa com isso.